Fala galera, beleza? Como é que tá todo mundo aí? Todo mundo beleza? Fala galera, eu vim trazer agora esse vídeo do narrador. Eu gosto muito dele, muito top. Quem jogou o Ingeleven aí do PS1, PS2, Ingeleven, bem antigo. Primordius aí, acho que a partir do... Esse que tá aí na tela aí, Ingeleven 3 World Cup France, depois viu, Ingeleven 3 final versão, né? Ele começou a partir daí. Eu tenho os outros Ingeleven aqui e não achei a narração dele não. É um japonês, mas não é a voz do John Kabira. O nome dele é John Kabira, esse narrador japonês de Ingeleven. Nossa, muito top, cara. Ele é um ícone, né? Pro Ingeleven. Quem jogou, gosta muito da narração japonês dele. Inclusive, ele... Fala ele... É um ícone, né, cara? A narração dele é engraçada demais. E é bom, cara. É top também. Dá emoção no jogo. Quem jogou Ingeleven sabe. Quem joga, né? Então, vamos lá. Vamos pro vídeo. Quem nunca viu esse cara aí narrando ou viu esse cara narrando, vocês vão ver agora. John Kabira. Japonês. Muito fera, cara. Vamos lá. Que engraçado também. Vamos lá. Vamos ver o vídeo. O comentário dele no replay era muito engraçado. E aí, esse já Ingeleven 3 a malversão. Muito top, cara. É muita nostalgia, galera. Vai, 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 vai. Nossa, aqui. Muito top, cara. Nossa. E aí, esse é o clássico dele. Ingeleven 3 a malversão. Inclusive, eu tentei lá em cima, ali no... Ingeleven 3 a malversão. Engeleven 3 a malversão. Nossa... Esse já é o... Primeiro Ingeleve do PS2. Um... Não! Celestão Brasileira! O professor! O jogo começou a ser動ido! Vamos, vamos ver mais uma vez. Ronaldo! Vamos, vamos, vamos! Ronaldo! Gol! Gol! É bom derrubar! O melhoria que você está fazendo! Seu campeão vai conseguir comérsia! Tchau! Fecha que o cara é comédia! Tchau! 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 Não! Tem que ser que o cara é comédia! No PS2 realmente ele, o bem engraçado. Muito engraçado no PS2, é vencente. 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 É só pra trazer esse vídeo aí, só pra vocês ouvir a narração desse cara chamado John Kabir, esse japonês muito top, cara. E é muito nostálgico no E-11. E é muito épico também. Então beleza galera, vou ficando por aqui. É só pra vocês ouvirem mesmo, pra quem nunca ouviu. E pra quem lembra, voltar a essa nostalgia. Valeu! Até a próxima galera.